Oi, eu sou o Gu, estamos chegando de novo o mod do vampiro E esse é o episódio 30, 30 alguma coisa, 60, não sei, eu perco as contas, amor, qual que é o episódio? Gente, esse episódio eu não sei, eu acho que já tá no, sei lá, 36, 35 Mas pra quem não viu os últimos vídeos, a gente saiu numa aventura muito épica pra pegar sangue pra gente evoluir no mod do vampiro Nos últimos dois vídeos É, e a gente se perdeu É, mas a gente conseguiu chegar aqui na nossa ilha As antigas, né, amor É isso aí E, pessoal Amor, eu tô morrendo É verdade Tá, guarda os rubis, né? Eu já guardei Não guardou? Cadê? Olha que eu não guardei Não tá aqui nas coisas Ah, aqui tem Vou guardar aqui, então E o outro? Ah, você usou pra fazer as paradas? É, eu já guardei, tá ali em cima Tá, vamos então? Tá, vamos então E, gente, agora a gente tá perto da nossa casa Eu perdi a pandora e a minha égua Nossa, amor, eu tô com muito pouco coração Sério Aham, eu tô com um sanguinho só Ah, eu tô com três sanguinhos Sério? Aham Nossa, tem que... Não, dois sanguinhos e meio Será que tem aldeão lá pra chupar um sanguezinho? Olha, eu não sei Eu só sei que tem muito cólen pra lá, então... Ah, Deus te ouça Tem que ter, tem que ter Porque eu tô quase falecendo aqui Oh, dear Bora, bora, bora Meio, meio Eu vou começar a falecer Olha o coco vaca ali embaixo Eu vou começar a falecer Ai, meu Deus Ai, eu tô... Começar a dar... Começar a ir tomando dano Ei, eu morro, tô tomando dano Vamos, 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 vamos Ai, eu vou morrer Não morra! Meu Deus Por favor Meu Deus Corre, corre, corre Caraca, eu tô com menos coração, amor Você tá vendo que eu tô tomando dano ali? Não vejo Tá, mas eu tô tomando dano Eu vou só ficar correndo aqui Corre, morro Até chegar, sei lá Vou correr pulando Que parece que é mais rápido Verdade Eu vou correr pulando Correr pulando Porra que eu não caio na água aqui nessa curva Uh, foi, foi Nossa, tem que ter um animalzinho aqui A pronta entrega Nossa, seria muito sorte Nossa, tem aqui, tem aqui, tem aqui em cima Nossa, você é sortuda Eu vou dar uma chupada Nossa, morro Eu vou começar a levar dano também Tá bom, vem cá, vem, vem Ai, meu Deus É o filho do Bene Vamos, 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 vamos Mas a gente consegue dar dano, né? Morro, eu tô com três coração Preciso só um pouquinho Nossa Ai, meu Deus Morro, eu tô tomando dano também Ó, pega, pega, pega lá, pega Cadê a morro? Eu corri, minha Em cima, aqui em cima Morro, eu caí Sobe, sobe rápido Ai, meu Deus Sobe, sobe, sobe Ele tá aqui em cima, amor Aqui em cima, onde? Eu não vi ele até agora Aqui onde eu tô Aqui onde eu tô Aqui onde eu tô Tá Vai Ai, meu Deus Ai, que pecado Isso é errado Mais, mais, mais Pega tudo Uh, boa Ai, meu Deus Tá, mas isso aqui vai durar um pouquinho, né? Vamos ver, vamos subir Eu tô com um negócio estranho na mão Não faço ideia aqui Ai, será que tem mais alguma coisa aqui? Eu não sei, amor Ah Tem nada Vamos, vamos Tem uma cabrinha, mas não dá, né? Ai, cabra não dá mesmo Nossa, mas vamos, vamos Perdão Vamos, 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 vamos Vamos descer Vamos, vamos, vamos Ah, tem uma vaca lá, mas eu não lembro se vaca tem como Ah, nem vou, nem vou, nem dá, nem dá Vamos pra vila, vamos pra vila Tá Ou pra um outro animal que você acha Tá bom, tá bom Eu só não quero me perder aqui, né? Porque a gente tá no lugar mais próximo Não, aqui é tranquilo, tranquilo Só me seguir que a gente tá em casa Tá Meu Deus Uh, e nada? Ai, eu tô com um sanguinho só Eu também tô com um sanguinho, mas daqui a pouco vira meio, né? Vira meio e vira nada É Baixo d'água Sua sereia Cheguei na, cheguei entre aspas na vila, né? Hum Quase na vila Eu também, tô vendo você aqui Falta pouco Tô atrás de você Falta pouco, amor Ai, gente, ser humano é muito mais fácil Uhum Principalmente pra comer Ai, eu tô com meio coração Meio, meio coração Meia fomezinha Quantos fomezinha você tá? Meia, amor Nossa, toma cuidado com esses caras aqui Eles vão bater na gente Sim, são golems Meu Deus Vou olhar aqui Vou morrer, vou morrer Tem um cara aqui pra eu chupar sangue, amor Sério? É, eu vou chupar Nossa, dois coraçãozinhos Com licença, Aldeão Nossa, ó, tem sangue dele Ai Meu Deus, é golem Calma, eu vou tentar matar esse golem Eu morri Olha isso Jesus Christ Ai, tá travado Vai Nossa, eu nasci lá na outra vila Acho que é pra cá Amor, tô levando um dano Amor, tô morrendo Tô tentando voltar Eu vou ter que pegar daqui um pouquinho Deixa Tá Deixei um pouquinho pra você, amor Obrigado Amor, cadê meus itens? Ah, peguei Pegou, Amor? Peguei, peguei meus itens Amor Amor, vamos pra casa Que os golem tá aqui Ai, eu já tô com a minha vida inteira Porque eu morri mesmo Ah, você tá ali Eu ia te ajudar Vambora, vambora, vambora Não sei onde que é aqui, mas É algum lugar Vambora, vambora Aqui eu acho que é mais fácil Nossa, é muito escuro Essa floresta É extremamente escuro Uhum Ó os amigos vamps aqui Sim, né Não, ó Nossa, quantos vamps? Bastante Nasceram o pessoal aí? Lembra que Nossa, teve um dia, gente Que a gente Acho que matou Quase todos os vampiros Sim Que é quando a gente Não era vampiro Nossa, eu quero ver Se nesse mod aqui Vai ter os caçadores De vampiro Uh, já pensou? Já pensei Nossa, eu não tô vendo nada Eu também não Edição, por favor Aumente o brilho Hum A edição vai ter que aumentar O brilho logo Que a gente entra Acho que é pra direita Na verdade, Amor Pra cá Acho que é Pra mim que era na esquerda Eu tenho um lago Já aqui na frente Tô vendo Aí, ó Ah, nossa Você é esperto Lar do Cilar, Amor Você acha que eu esqueço Onde a gente mora? Ah, eu esqueci Gente, eu não sei Se eu mostrei toda a casa Já Se eu não mostrei Eu vou mostrar de novo Aqui é o primeiro vídeo Vocês estão vendo Da saga de vampiro Aqui é a nossa entradinha E aqui tem Essa escadona Que vai Escada super vampiresca Vai pro nosso quarto Nosso quarto tá vazio A nossa casa toda Tá vazia, na verdade Porque Né Chegamos agora de viagem Chegamos agora de viagem Aqui tá nossos altars Aqui tá nosso altar Eu vou encher de sangue eles Que a gente, ó galera A gente veio com esse sanguinho Eu vou jogar eles Você tem um sanguinho? Eu acho que não Vê no outro Vê no outro Vê no outro É O outro espaço vazio ali Você perdeu o teu sangue Ih, a gente tem que voltar A pegar mais sangue, gente Não Vai você, amor Vai você Calma Vai você O quê? Ah, tá Deixa eu encher Esse que você consegue Aumentar de nível Ok, enchi um Vai Enchi outro Enchi outro Vai, vai Foi, amor Foi? Foi Tá bom Acho que não deu nada Nem encher um pouquinho Ó, cliquei Ficamos perdidos por mil anos Ó, acho que deu Uh Eita, eu cliquei Dá botão direito Nesse cara aí Meu Deus Eu peguei dois Então O Gui está nível dois, gente Olha a transformação acontecendo Caraca, deu um raio em mim Você viu o raio? Foi muito rápido Nem sei se eu vi Meu Deus Caiu um trovão Ah, gente, amor Gente Tá, mas agora Cai você Agora você precisa ser nível dois Vamos buscar mais sangue Vamos Mas antes eu vou esvaziar aqui Minhas coisas Tem um monte de coisa Que tem nada a ver Nossa, nível dois é bom, amor Ele upou aqui Nas paradas de vampiro Olha que legal que está agora Ah, eu Gente, eu não vou conseguir mostrar para vocês Só Tá, mas enfim É visão noturna É Aperta aí aí para você ver Ok Aqui, ó Esse aqui, ó Ah Clica aí É, o próximo é visão noturna É, eu estou com a visão noturna Depois é regeneração Mas a gente precisa Tá, gente Agora eu vou precisar De sangue Mas eu não tenho frasco, amor Você tem frasco? Eu tenho Mas esse não sei se é o incerto que eu tenho Hum Você me manda alguns, então? Ó, mas eu acho que esse não funciona Cadê você? Tá, eu estou te esperando aqui mil anos Vamos Então, precisamos de vidro, né? Porque eu soltar é o frasco para você Tá, mas no caso A gente tem que matar zumbi também, né? É, mas daí Qual que é a ideia? A gente mata zumbi E não tem como fazer o recipiente Porque a gente não tem vidro, né? Ah, e você está fazendo vidro? Estou Porque aí o teu não funciona, né? Porque o teu virou frasco comum Tá bom Precisa do vidro Que você lembra Ai, tem um monte de areia aqui O craft tem esse aqui Olha aqui, amor Não, eu já tinha visto Eu sei como que é Que a gente tem só essa garrafa de sangue Que precisa de três vidros e um... Pera, o nome que você tem é a garrafa de sangue Ou é frasco? Frasco Puts, aí não funciona Tem que ser a garrafa de franja Sim, a gente já entendeu Agora a gente tem que ir atrás do zumbi E fazer o vidro Entendeu? Vamos Já que já está queimando aí Vamos Só pegar os zumbis agora? Vamos, vamos lá Vou fechar a porta Para não entrar ninguém Fechei Bora A gente tem que ir Sair da floresta, né? Porque aqui não tem zumbi Não sei se para cá aparece Vamos, pessoal Eles queimam Esse é o problema, né? É, mas eles ficam embaixo da arma Para se proteger Se não me engano É só os esqueletos Que são inteligentes Os rastros são bem bobinhos O que é isso? Vamos, gatinho Dá para dar uma Sragui Olha os ratos Olha, dois gatos Eu quero um gato Eu quero um gato Eu quero um gato Ai, eu deixei Não, que droga O que? Eu queria esse gatinho preto Pega, pega Cadê teu cachorro? Olha só Olha, eu tenho um bacalhau aqui, amor Que boa Cara Eu só queria esse gatinho E eu deixei a minha corda lá embaixo Ó, pega aqui, bacalhau Ah Deixa eu pegar Manda, manda, manda Peguei Cadê? Eu quero o pretinho Cadê? Ah, não Aqui, ó Aqui, o pretinho Onde? Aqui, ó Perdi Ele está aí embaixo? Ai, ele está aí embaixo Meu Deus Tem um só, amor Uh, consegui Boa Boa Qual o nome desse? Esse vai ser Tem que ser o nome de Halloween Porque a gente está gravando No Halloween esse vídeo O vídeo do vampiro Vai para o Natal esse vídeo É, vai um pouco depois do Halloween Mas a gente está Fazendo no Halloween Então o nome dele tem que ser Alguma coisa Relacionada ao Halloween, amor Qual que você acha Pode ser o nome dele Uma ideia, uma ideia Eu vou escolher mesmo Dá uma ideia Mac Gente, eu acho que o nome dele Eu estava pensando Entre Salem Aham Eu não vejo mais Mais, assim, né Mais Todo mundo usa Um gato preto é Salen Um gato preto é Salen Ou Halloween mesmo Sim, né Porque o teu é Drácula Eu é Drácula Que é relacionada ao vampiro Eu tenho uma gata preta, gente Que se chama Blair Tipo a bruxa de Blair Sério? Aham Sério, você conhece a minha gata Blair? Eu não sabia que era da bruxa de Blair É Parece que a gente não pega dano Nossa, teu gato some nessa coisa aqui É mesmo Olha o tipo que ele tá Eu nem tô vendo mais ele Cadê você? Ah, tá ali Ah, o teu cachorro e o meu gato Ah, não Era uma galinha Eu achei que era teu cachorro Uh, eu acho um pig Uh, eu preciso também Peguei, peguei Ah, tem outro aqui Calma Pegou outro Desculpa, pigzinho Pai Que diriça Pai, não tá indo Vai, amor Ah, agora tá indo Tá com fome Desculpa, pig Nossa, no Minecraft Eu vivo comendo As carnes As carnes Não, né Os O sangue dos animais Até eles morrerem Na vida real Eu não como nem carne Uh, uh Quem dera sangue Nossa, imagina o sangue Que nojera Hoje eu tive um sonho Que eu era vampira Ah, e você chupava sangue? Não, eu lembro Que eu tinha uns dentão Bem grande E tinha tipo Umas freira Tentando me procurar Caraca Ou eu sonhei Que a gente tava Viajando pra bombinhas E daí a gente É tanta vontade De viajar E daí a gente Parou em algum lugar Que a gente tava Num carro, né Não sei se parecia Era Uber Ou Blablacar Mas enfim A gente parou Em algum lugar E daí é tipo Uma loja de penhoras E daí Por algum motivo Você vendeu Outro celular Não sei por que motivo Talvez pra apagar O carro Que a gente tava indo Não entendi muito bem Não entendi o celular Pra apagar E daí você pegou Um outro Mas eu falei Como que você vai pagar Mas eu acordei Não entendi muito bem Entendi Estou nadando Valeu você Tava nadando Tô aqui O gato sem nome Tá vindo também Sim O que que é Tipo Alguém Não sei Um cara De filme de terror Que é Vai amor Me diz Personagens de filme de terror Personagens de filme de terror É Parece o nome do gato Tá Não tem um daquele Da sexta-feira 13 Ou Drácula Não Conde Conde Não É muito fácil É muito fácil Da Serra Elétrica Jason Ah Jason é muito feio Fred É Fred Cruze Não Esses nomes são muito 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 normais Parece Alice Por que Alice Quem que é Alice Nos Países da Maravilha Não Mas não é de terror É terror sim Um filme de criança Que é tipo Entre aspas De terror Vamos esperar aqui Ah É o Embaixador É Coraline Tem a Casa Monstro Aham Podia ser Samara também Do Chamado Sim E O que mais que tem De gente assim De terror Olha o livro Que você tá lendo Tá bom Mas gente Eu acho que esse vídeo Vai ficando por aqui Porque já tá ficando Um tiquinho longo Mas A gente espera muito Que vocês tenham gostado No próximo episódio E eu tô nível 2 Você tá nível 2 No próximo episódio Eu vou ficar nível 2 Eu tenho visão noturna É isso aí Olha a diferença Ficou melhor né Ficou da hora né Ficou bem melhor Pera pera Deixa eu ver Aqui ó Olha aqui Não mudou nada Não mudou Só um tiquinho Olha só a luz gente Cadê a área Você tá com roupa de mano Hoje amor Outfit do mano Sim gente Mas tá certo Mas gente O vídeo é isso A gente espera muito Que você não Ah e fala que você cortou o cabelo Eu já fiz vários vídeos Com esse cabelo Sério Mas mostra aí Eu finalizo o vídeo Do que três minutos Não sei o que eu ia acertar isso Gente 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 o vídeo vai ficando por aqui Espero muito que você tenha gostado Espero muito que você tenha se divertido Se você não se divertiu Fala não se divertiu Achei chato Não fala isso Não fala isso Isso é muito malvado Não fala isso Mas gente Próximo episódio vai ser muito legal Porque a gente vai matar os zumbis Pra pegar Pra fazer os zumbis E daí matar mais Mas aí Eu tenho a aldeã Porque a aldeã é muito rápida Sim sim Mas a gente mata bastante Ele vai ter bastante sangue E daí vão passar de mim Vão eu gente Mas Não sei amor Não sei Não sabe Cadê meu cachorro É isso que eu tinha te perguntado Vários tempos atrás Se não me respondeu Mas gente É isso Beijo